E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG, mais uma das boxes premium lançamento de Pokémon, então vamos conhecer essas boxes. Hoje a box do dia vai ser a do Espion GX, essa box ela vem com uma carta garantida, dois GX garantidos, tá? Então isso é interessantíssimo. Um deles não é promo, o Umbreon, esse daqui é o mesmo que sai no booster, tá? Na própria coleção só e Lua 1. Esse Espion GX, esse sim, ele só vem dessa forma nesse produto, tá? Nessa forma regular, mas ele é meio que um full art também ao mesmo tempo. E aqui no fundo a gente tem o Eevee, que é o Eevee bom, mas é o Eevee holográfico, tá? Pode parecer que não, mas ele brilha aqui e ele passa a ser o Eevee mais pimp do momento. A gente sabe que tá vindo Glaceon por aí, tá vindo o Leafeon, A gente vai continuar com essas Evolutions GX, então o Eevee da habilidade, sem dúvida alguma, é o melhor dos Eevees pra usar com essas Evolutions. E ele nessa versão mais pimp, muita gente vai querer, então essa box aqui acaba sendo um outro produto que acaba valendo muito a pena de comprar, só por tudo isso daqui que a gente tá vendo na frente logo de cara. Aqui eu vou tentar mostrar pra vocês, mas a gente tem a moeda do Espion, tá? A moeda do Espion que eu vou mostrar muito em breve. E aqui a gente tem o pingente do Espion, tá? Fora isso, o produto vem com 6 boosters e essas cartas já garantidas. Então, basicamente é isso. Vamos aqui agora abrir essa box, vamos deslacrá-la e vamos... Vou desmontar o produto e eu volto a mostrar pra vocês aí na frente da câmera tudo de uma forma reduzida, porque aí a gente consegue enxergar tudo e tudo mais. Os produtos premiums são sempre muito, muito grandões. Deixa eu vir tirando aqui... Olha que bonito, velho. Fora a carta Jumbo, né? Não falei da carta Jumbo. Vem uma carta Jumbo aqui do Espion, pra você que é fã de Evolution. Sem dúvida alguma, isso daqui foi uma menção que eu esqueci, que com certeza é uma coisa bastante legal e interessante. Eu vou desmontar aqui tudo e volto já já. Bom, vamos começar mostrando aquilo que eu tinha deixado pra lá, né? Que é a carta Jumbo do Espion GX, tá? Bonitona aqui e tudo mais. Ele que é a Promo Só e Lua número 35, então também vai pra minha coleção de Promo, sem dúvida alguma. E ele faz a mesma coisa que o Espion GX Só e Lua 1, tá? Promo Energia ele vai bater 30 e deixar o Pokémon ativo confuso. Depois ele por 3 energias bate 60 e causa mais 30 de dano pra cada energia ligada a um Pokémon ativo do oponente. E depois ele tem um Partilha GX que você coloca 10 marcadores de dano da forma que você quiser nos Pokémon do seu oponente. É um bom parceiro pro deck de Garbodor e essa arte dele aqui é muito, muito bonita. Vamos mostrar ele aqui de uma forma que dá pra você ver na tela, que é a versão da carta jogável, tá? Olha só que bonitão. O Sr. Espion GX, a arte dele é meio diferenciada. Eu vou comparar aqui com a do Umbreon. A do Umbreon é a que vem no booster, tá? Então tá aqui a do Umbreon com a do Espion. Ele é um pouco bonitão, ele é bem diferente aqui, ó. Os dois são regulares, mas com artes alternada, tá? O Espion. O Umbreon também tem a sua própria box, que vai ser o nosso tema de outro vídeo de unboxing. A gente também vai mostrar esse produto. Mas aqui ele vem na versão normal sua, tá? Pra falar sobre o Umbreon, a gente fala no vídeo do Umbreon aqui. A gente tem que manter o foco nessa coisinha linda. Que juntamente com ele vem a sua própria moeda. Pra quem é fã do Espion aí, às vezes a Evolution favorita é o Espion. Você tem meio que um produto premium aí, um must have. Você vai ter que comprar esse produto. Porque a moeda do Espion é linda. Como vocês estão vendo aí. Ela é roxa, tá? Apesar de não estar mostrando aqui na iluminação. Ela tá sempre brilhando muito. Mas ela é meio roxa. Um rosa roxo. Ela é bonita, cara. Só tem isso pra te falar. Ela é bonita pra caramba. E nós temos aqui o que eu acho sempre mágico. E sempre muito bonito. Os pingentes. São sempre muito, muito fodas. Muito, muito bem feitos, tá? Então tá aqui o pingente do Espion. Bem feitaço, taço. Então isso aqui você vai lá, cola no seu boné, cola no sua mochila, cola em algum lugar. É tão bonito que você tem que tomar cuidado até pro pessoal não pegar, né? Porque tipo, mas é muito foda isso daqui. Então, coloca aí na sua coleção. Já, já prepara. E agora a gente vai falar do Sr. Eevee. Olha só que bonito esse Eevee. Da Soilua. Você poderia ter ele Reverse Olo, tudo bem. Mas ele holográfico aqui em cima. Como ele tá vindo exclusivo desse produto. Passa a ser a versão mais pimp dessa carta. E a gente sabe que tem sempre... Pokémon TCG é um jogo vaidoso. A gente tem carta secreta rara. A gente tem carta fuarte. Então isso daqui já agrega valor a um Eeveezinho desse. Ele não vai tá num preço muito barato. Porque quem quiser ter os Eevees da forma mais bonita. Vai tá usando dessa box, tá? E se o deck de Glaceon virar mesmo. E tiver num deck onde precisa de quatro Eevees. Nem vai ser só um. Isso daqui vai ficar mais difícil ainda de conseguir, viu? Então esse Eevee aqui já começa agregando muito nessa box. A gente começa com Eevee e dois Pokémon GX. Fora isso, agora a gente vai pra parte que muda a minha box pra sua. Aqui você ainda tem o código, tá? Que você vai ganhar tudo que eu mostrei aqui nesse produto. Você vai ganhar o Espeon da forma alternada. Então tá aí um oferecimento da Bazar de Bagdá, tá? Esse produto, esse código. Então vamos agradecer aí a Tia Aline, Sr. Villadel, todo mundo. Aqui a parte que vai mudar do meu produto pro seu são esses três Boosters de Sol e Lua 1. E três Boosters de Sol e Lua 2. Vai que a Tapulele tá aqui, né? Vai que cola. Vamos começar por Sol e Lua 1. Vai que a gente tira a Pseudultra Bola aqui, ó. Alguma coisa dourada que a gente nunca tirou na vida aqui no canal. A gente pode tentar. Vamos lá. Começamos bem aqui com o Sr. Dratini. Que me rendeu aí uma Professor's Cup e muito bem jogada. Spearow, Psyduck, temos o Charjabug, uma Farpa Venenosa e um Shelder Reverse Olo. E um código pra vocês, sem dúvida alguma. Vamos continuar. Temos aqui agora o Sr. Rojenrola. Temos o Sandgast, Caturpee, Polirill, Stenny e um Ishwashi Reverse Olo. Sol e Lua 1 é meio difícil, né, cara? Tipo, por exemplo, uma das boas cartas da Sol e Lua é o Aspen e o Umbreon. Agora a gente tem uma box que vem eles garantido. Então é uma coleção que tá se resumindo a outra bola ali, velho. E a outra bola tá começando a cair de preço. Até porque quem tem tá achando que vai virar uma fortuna. Vai poder trocar por carros, motos, lanchas futuramente. Mas não tá sendo isso tudo, não. Temos aqui Skarmory, Morlu, Kiltfly, um Herdy, um Stoutland. A gente tirou a linha evolutiva aqui inteira e uma energia de grama. Bom, só e Lua 1 acabou. E ficou só na vontade. A nossa vontade aqui de abrir uma ultra bola nesses boosters só e Lua 1. Mas o Tapulele eu sei que tá garantido aqui, ó. Nos boosters de Guardiões Ascendentes. Temos Komuo, Tapu Koko e Alolan Light Tales. Vamos aqui com o Sr. Komuo. A gente começou com Wilmer, Stuffle, Funtump, Sanduudo, um Heliolisk. Nem lembrava que esse bicho saia nessa coleção. Uma energia de fada básica. E um códigozinho pra vocês tirarem a sua Tapuleira aí no online. Que se não vem pra mim, vem pra vocês, eu acredito. Vamos lá. Temos aqui a Srta. Kotoni. Temos um Bellsbrot. Um Gligar, um Tenta Cruel, um Oricório e uma Energia de Fogo. Caramba! Pra quem tá assistindo os unbox aí, vocês sabem que se não vir nada nesse booster, a gente tá numa sequência de duas box premium seguidas sem vir nem uma ultra rara. O que é muito lamentável. Tem hora que eu falo. Gente, a emoção de abrir os negocinhos é legal. Mas a gente tem que sempre investir em carta avulsa, velho. Carta avulsa é o que rola. Vamos lá. Temos aqui a Clefairy. Meu Deus, o mundo caiu, cara. Rolou um acidente aqui pesado. Rolou um trem meio louco aqui em casa. Temos aqui uma Carvanha. Um Flatching. Uma Loto Energia. Um Victory Bell. E uma Energia de Metal. Tá aqui mais um código pra vocês. E é isso aí. Gente, muitíssimo obrigado por terem assistido esse unboxing. Eu quero agradecer a Bazar de Bagdá. O link pra comprar as cartas avulsa tá aqui na descrição. Muito obrigado. Bazar não foi dessa vez, mas eu tenho certeza que a box de vocês vai vir de uma forma legal. Mas, essa box ela já começa aqui, ó. Isso daqui... Isso daqui vale muito, tá? Vale muito, muito, muito. Pelo menos pra mim, na minha coleção. Isso aqui eu acho muito bonito. Pessoal, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E Brawl Fish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Woo! Tchau, 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 tchau.